Uma boa tarde pessoal, aqui é Eder da GW Cotelaria Artesanal, trazendo mais um pedido finalizado dessa semana, aproveitando a semana da quarentena e finalizamos mais um lotezinho de pedidos e eu gostaria de apresentar para vocês. Primeiramente, essa peça aqui é um facãozinho, do meu amigo Lucas, aqui de, não lembro bem a cidade dele, mas é próximo a TAPES, Rio Grande do Sul, ele solicitou para nós então esse facãozinho, uma bainha com couro de búfalo, frontal trabalhado, com passadores horizontal e vertical, uma bainha bem robusta, e quero apresentar então a peça para vocês, uma peça com 30 centímetros de lâmina, e ela foi forjada de aço 5160, mola de picape, ela está com 6.35 milímetros de espessura, foi feito um trabalhado de dorso, um limado no dorso, e também foi feito aí uma guarda oval para ela, também com mosqueado, toda ela mosqueada, então ela é uma peça fulltang, com espiga monobloco, talas em canela escura, pinos em aço, quebra-crânio, passador de fiel, e um cordãozinho aí para ornamento da peça, tá, então ficou essa peça aí bem bacana, tá, é um facãozinho de mato aí, que ele solicitou para nós, ficou bem no estilo de Bowie, né, parecido com a Bowie, mas é o desenho que ele solicitou para nós, a gente confeccionou aí para ele, então. Então vamos para a próxima aqui, a próxima, essa peça aqui é do meu amigo Paulo de São Paulo, é uma faca de chefe, a bainha no mesmo estilo, com passadores horizontal e vertical, com frontal trabalhado, né, bainha toda tingida, costurada a mão, couro de búfalo também, e a peça, essa daqui ó, uma faca de chefe, tá, ela tá com 25 cm de lâmina, 6 cm aqui no guarda mão, tá, terminando a zero, ela é uma peça que foi feita em A51-60 também, com 3 mm de espessura, tá, foi feito também um trabalhado de dorso, né, e ela é distal tape, tá, ela tem, começa aqui e vai terminando em zero na ponta, né, e o desbaste dela é o full flat, tá, começa desde o dorso até o fim lá, foi usado aí então um botão de aço aqui também, né, cabo em guajuvira, tá, tá, é, foi feito um trabalhado de cianucrilato pra selar madeira, tá, madeira bem bonita, bem trabalhada, olha só, tá. Tchau, tchau.